me reinventando aqui dentro desse processo. A minha coluna está... Olha lá o Márcio ali, olha lá o Márcio. Oi, Márcio. Tudo bem, Paulo? Tudo joia? Eu estou fazendo um rolando lero aqui, estou te esperando aqui. Bem, nosso convidado hoje é o Márcio Lá, oi, ele que é vice-presidente do BMG. Eu estou contextualizando quem está sintonizando com agora que está começando mais uma. Muito obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite aí. Isso é uma extensão aí do nosso trabalho, no Jornal O Tempo, da sua digital hoje em dia, a nossa coluna. E a gente está buscando conteúdo. Acho que interessa aqui nesse momento a gente oferecer conteúdo. E ouvir pessoas da sua envergadura e outros. Amanhã vamos ter o Henrique Salvador, ele com a sua expertise, cada um dentro da sua. Acho que todo mundo agrega. E eu queria abrir sintonizando você. Há minutos atrás aqui para quem está sintonizando, você estava me falando que você não é da terra do Hélio Garcia, mas da terra do Magalhães Pinto. Para quem não sabe, oriundo da UDN. Eu sou filho de político, do antigo PSD, que era a linha do Juscelino, você tinha a turma do Lacerda, da UDN, radical, e aqui em Minas Gerais, o nosso Magalhães Pinto, que fez acontecer o Banco Nacional. Não vou falar de banco, você que é vice-presidente do banco. como é que um homem da sua expertise no BMG se contextualiza nesse momento tão nervoso, um momento que talvez o mundo, o planeta, nunca tenha vivido uma história dessa. Primeiro, estou vendo aí, porque sabendo que você fica dentro de casa, se cuida, se preserva, mas não deixa de tomar uma tacinha de vinho para abrir exatamente essa live aqui. Você gosta de um vinho? Eu adoro o vinho, prazer. Como eu vejo você sempre abrindo, tomando um vinho, eu fiz questão de estar aqui também, presente, para eu tomar um vinho. Isso que faz muito bem, inclusive, para a gente se preservar aí, isso que dá uma imunidade muito grande aí. Mas vem cá, de Santo Antônio, Santo Antônio do Monte, né? Para, já vê no DNA essa vontade de trabalhar, a sua trajetória é tão bacana, né? Você começou cedo, com 17 anos, se não me engano, e uma trajetória fantástica que a gente vai falar a partir da agora. Mas o seu DNA, o que você trouxe no seu DNA? Vou começar por isso aí. Paulo, contando um pouco da minha história, quer dizer, na verdade, eu trabalho desde sete, eu estou com 59 anos, trabalho desde sete anos de idade, com sete anos de idade, meu pai tem seis filhos, cinco homens e uma mulher, e ele sempre falou que filho homem tem que trabalhar desde cedo. Então, todos nós, lá em casa, nós fomos engraxates e trabalhei como engraxate com muito orgulho, de sete anos de idade até onze anos de idade. Trabalhei de sete a onze como engraxate. Lá em Santo Antônio do Monte, lá em Santo Antônio do Monte. Depois eu fui trabalhar no armazém como atendente de balcão de onze até quinze anos, e com dezesseis anos eu vim para Belo Horizonte e comecei a trabalhar... Espera aí, dentro dessa trajetória aí, o pai colocava você para trabalhar. Ele é um exemplo, você trouxe isso do DNA dele aí, essa passagem. Com certeza. Com certeza. Meu pai sempre trabalhou... Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. O nome deles, o nome deles aí. Jacir Araújo e Disse Araújo. Eles realmente são um exemplo para nós, porque com muita dificuldade conseguiu formar seis filhos e todos com muita dificuldade, mas conseguiu vencer e hoje a gente está aí nessa luta. Eu comecei no BMG com dezesseis anos de idade, lembro como se fosse hoje. Passa um filme na minha cabeça porque tinha uma vaga na época para office boy do BMG e eu não conhecia nada de Belo Horizonte. Não tinha nem ideia como seria andar em Belo Horizonte. E um amigo meu falou assim, ó, você vai ser entrevistado no BMG e a primeira coisa que eles vão te perguntar é se você conhece Belo Horizonte. Eu falei assim, eu vou falar que não. Mas como falar que não? Se ele vai falar que não, eles não motivam o meu emprego. Pô, mas eu não posso mentir. Meu pai fala que a gente não pode mentir. Então eu fiquei numa encruzilhada ali, né? Aí ele viu que eu estava muito apertado. Ele falou, não, mas fala que eles vão saber que você está mentindo mesmo. Deixa para lá. E aí, quando eu fui entrevistado, a primeira pergunta que a chefe da secretaria perguntou, você sabe andar em Belo Horizonte? Eu fiquei vermelho. Então ela já viu que não sabe. Mas por que você está aqui? Eu falei, porque eu preciso muito de trabalhar. Eu preciso aqui, é a oportunidade da minha vida e eu preciso muito de trabalhar. E aí ela me deu uma oportunidade e eu falava, eu quero ser o melhor office boy do BMG. Eu quero ser o melhor office boy. Você ficou na casa de quem? Você ficou hospedado aqui. Curiosidade. Ah, tinha um tio, uma avó, alguém? Na verdade, meus irmãos vieram primeiro. Eu sou o mais novo, eu sou o caçula. Então meus irmãos montaram uma república. Então eu morei ali no Maleta por muito tempo, numa república que era um quarto, um maletão, num quarto e moravam oito pessoas. Então a vida começou assim e eu tenho muito orgulho desse início de vida e da minha vida, da minha história e muita felicidade de tudo que eu passei e de tudo que eu aprendi. Então no BMG eu tinha nenhum objetivo, ou seja, eu comecei com office boy que era um dia que eu imaginava que eu ia crescer. Eu sempre tive muita confiança em mim. Eu sempre fui muito otimista, eu sempre fui formado com muito otimismo na vida. Nada me abala. Então eu comecei com office boy e com seis meses depois eu já tinha virado auxiliar de contabilidade. Com 20 anos o BMG me transferiu, 20 anos, o menino que nunca tinha pego um avião me transferiu para o Rio de Janeiro. Cheguei na cidade, na cidade grande sem conhecer nada, sem conhecer o mar, sem conhecer nada. Para você ter ideia, eu era um menino, o BMG teve o cuidado de mandar uma pessoa comigo que era meu chefe para ele ficar 15 dias para me ensinar como é que você entra num hotel, como é que você anda na rua. Como é que entra no mar e não dá bobeira de ver se é água salgada. E assim, foi uma pessoa que foi um anjo para mim que ficou 15 dias me sacaneando para caramba e atravessar a rua me dava a mão vem correr se o carro vai te pegar. eu ia, com o que ele falava eu fazia. E assim começou uma história no BMG que eu começo a trabalhar com gerente. Foi desenvolvendo... Fugiu a internet aqui o menino. Opa! Voltou, voltou? Voltou. Voltou, voltou. Eu vi uma homenagem do doutor Flávio Pentanha Guimarães a sua pessoa um vídeozinho muito bacana e tudo. Ele foi um norte para você para a sua trajetória e que a gente vai continuar falando dela até chegar a vice-presidência. Foi? Tá certo. Paulo, com certeza ele foi e é até hoje porque ele realmente é a pessoa... Eu sempre gosto de falar eu fiquei morando no San Antônio do Monte com meus pais até 16 anos de idade. De 16 anos de idade eu vim para cá e estou aqui há 43 anos trabalhando no BMG. Então, eu tenho tudo que eu aprendi que eu sei essa vontade de fazer a coisa acontecer essa coragem que eu tenho ele sempre me ensinou muito. Eu tive o privilégio de estar do lado dele e ele me ensinando muito. E ele me tratava e me trata como filho. Então, ele me dava muito esporro me xingava mas eu entendia que era aquela coisa de pai para filho. O pai que é o melhor para o filho. Então, o carinho o respeito que eu tenho por ele é gigante. É uma pessoa que até hoje marca a minha vida me ajuda e por quem eu tenho muita gratidão. Aí, dentro da... Eu te interrompi dentro do seu diário de bordo da sua ascensão dentro do banco você hoje chegou a vice-presidência mas antes você calcou cargos administrativos dentro do banco Paulo, eu trabalhei para você ter ideia quando eu fui para o Rio de Janeiro o objetivo na época o mercado do Rio de Janeiro ele estava maior do que São Paulo não tinha acontecido ainda o episódio da Bolsa do Rio quebrar. Então, nesta época eu fui para o Rio com o objetivo de ser um mineiro preparado para no futuro ser um diretor do Rio de Janeiro ou alguma coisa assim. Então, eu tive que... Eu tive não e foi graças a Deus foi onde eu aprendi muito eu passei por todos os setores do banco todos, todos contabilidade custódia na época mesa de clientes mesa de bolsa fui operador de bolsa ou seja, eu passei por tudo que tinha direito de passar para aprender e pegar uma bagagem e ter conhecimento para um dia poder ter uma liderança e ser um líder. Então, eu... Realmente eu participei da área administrativa há bastante tempo só em 2001 depois nós vamos chegar lá que eu virei um VP comercial do banco mas até então minha formação toda era de administração sempre foi. Falando, doutor Flávio ainda você sintetizaria a lição de vida para o... canalizada para o trabalho o que que você sintetizou dele e o que que você absorveu exatamente dessa história aí e que reflexão você faz dessa sua trajetória também são duas perguntas não é? Paulo a coragem que o doutor Flávio tem a determinação que ele tem que ele passa para a gente a liderança e passa para a gente que a gente pode tudo ele sempre foi um homem muito corajoso e ele passava isso para mim para o Ricardo para todos nós que a gente tinha que acreditar a gente tinha que cuidar e ele fala uma expressão muito interessante ele fala assim ó você não pode ficar parado você tem que mexer igual o Caldeirão que está lá com o doce você tem que mexer não mexer mexer assim é o mercado financeiro você tem que mexer o tempo todo porque vai surgir oportunidades de negócio para você o tempo todo e é fato você não ficando parado e estando buscando oportunidades elas vêm e é assim que foi a trajetória nossa no BMG o sucesso do BMG ao longo dessa vida toda que eu estou lá é um banco de 90 anos que eu tenho 43 anos esse banco tá e você a síntese dessa história o que é isso isso é uma lição para quem está nos assistindo hoje já também de perseverança de luta de acreditar mesmo em momentos de crise como agora né muita esperança com certeza eu sempre falo com o pessoal que trabalha comigo no banco eu procuro ser um líder que participa com as pessoas que ouve os funcionários está sempre próximo não tem essa frescura de cargo eu estou nem aí para isso de cargo eu quero fazer meu trabalho com dedicação carinho que eu gosto essa empresa realmente que eu gosto muito então o que eu passo para eles é exatamente o seguinte você tem que acreditar em você ninguém vai te tirar se você acreditar que pode e for em frente você vai seguir mas você vai ser um vencedor é muito importante você é ariano capricorniano 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 é sofredor é lutador 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 mas sofre muito não mas é que não sofro muito não não sofro não eu tenho eu tenho uma vida muito boa eu sempre fui uma pessoa eu sempre costumo dizer que Deus me privilegiou demais eu tenho eu só posso ter gratidão porque de onde eu vim e onde eu estou graças a Deus não é por causa de cargo salário dinheiro não onde eu cheguei na minha vida onde eu estou hoje eu devo muito a Deus eu tenho que ter muita gratidão eu acho que por isso que eu tenho que pensar e ajudar sempre as pessoas e é o que eu busco fazer na minha vida ajudar as pessoas né então eu procuro muito fazer isso aí você é religioso você tem uma religião eu sou católico praticante eu vou todo domingo à missa não agora mas eu assisto pela televisão e tenho muita fé muita força e acredito demais em Deus e me sinto uma pessoa iluminada que Deus me protege o tempo todo e sou uma pessoa iluminada com certeza tá agora dois momentos uma o máximo no início eu puxei e acho que interrompi eu não tinha tomado o vinho ainda pra voltar mais um golinho que ninguém de ferro né Márcio a quantidade de coraçãozinho que está subindo você é muito feliz olha lá uma chuva de saúde pessoal é generoso pessoal é bacana demais Deus a Deus retribui agora Márcio dois momentos o primeiro dentro desse contexto do coronavírus como é que o Márcio se situa dentro de casa você está praticando esporte você se cuida você tem que ir no banco como é que como é que é você em família aí dentro desse momento né e o segundo o que que é o homem do mercado financeiro dentro desse contexto tá aí o mercado todo à frente do banco né vamos lá né ô Paulo eu é o seguinte eu tenho 40 dias que eu estou em casa me cuidando sem sair de casa 40 dias que eu estou em casa pra não falar que eu não dou uma fugidinha no sábado à tarde 5 horas da tarde eu pego o carro com a minha mulher vou dar uma volta na cidade que não tem nada mas só pra ver carro e ver o movimento é sobre roda exatamente com máscara e com tudo mas o mais importante é o seguinte tem 40 dias eu que sou um cara que viaja toda semana eu saio daqui na segunda-feira 6 e meia da manhã e só volto normalmente na sexta-feira à noite passo a semana toda fora de casa ao longo de quase 30 anos nessa vida de viajar toda semana imagina da noite pro dia eu estou em casa mas eu me adapto muito bem às coisas eu não tenho muita dificuldade em adaptação não então o que que eu fiz eu falei pô eu tenho que entender que esse é o momento tem que ser isso mesmo e o banco nós criamos pra todos os nossos funcionários uma condição muito boa pra se trabalhar em casa então eu pra você ter ideia eu faço em torno de 10 vídeos por dia com clientes fornecedores com parceiros e com diretoria ou seja a gente trabalha o dia inteiro trabalha até mais e eu videoconferência o tempo todo telefone celular whatsapp videoconferência sou muito ligado nisso e gosto muito disso então a minha vida tá fluindo normal tá super adaptado fluindo normal buscando negócio e não parando eu sou um cara que me cuida muito viu Paulinho eu faço atividade física pra você ter ideia desde o dia que eu tô aqui eu faço atividade física todos os dias sem exceção mas sempre fui muito disciplinado eu sou uma pessoa disciplinada em São Paulo também com toda dificuldade de trânsito e tudo mas eu faço quatro vezes por semana atividade física e isso aí me dá uma força muito grande sete horas da manhã eu tô malhando e malho pesado porque você tem nove anos mas eu tô bem pra caramba então atrás de um grande homem uma mulher à altura quem que é ela? fala aqui pro nosso quem que é ela? e ela gosta de saúde hein? eu lembro dos primeiros remédios biopáticos que eu tomei na vida eu tive uma orientação dela apresenta ela aí pra gente tá certo Silvana tô casado com a Silvana já há 38 anos é uma pessoa que me ajudou muito na minha vida uma pessoa que até fica emocionada que é foda mas enfim priorizou a minha vida em detrimento da dela pra que eu fosse alguém pra que eu estudasse até me me dá uma pressão pra que estudasse ela me deu e me cobrava sempre me cobrou me cobrou muito e me ajudou muito quer dizer é um parceiro que eu tenho é uma pessoa que eu tenho confiança é uma pessoa que me ajuda bastante todo dia e que me faz feliz quer dizer eu sou um cara feliz graças a Deus tô há 38 anos casado e tem filhos tem filhos eu tenho uma filha Mariana Mariana que tem 30 e eu tô numa festa maravilhosa é Mariana a Mariana me puxou ela agora adora festa eu amo festa adoro fazer festa eu adoro chamar meus amigos eu adoro comemorar a vida eu tenho muita muita energia e gosto de comemorar a vida sempre então pra você ter ideia quase todo ano eu faço festa de aniversário quando eu não faço festa eu chamo um pouco alguns amigos aqui em casa pra tomar um vinho jogar a conversa fora e bater um papo eu tenho eu tenho muita energia eu sou um cara muito elétrico com muita energia eu tenho a Mariana que é uma menina maravilhosa é meu grande amor a pessoa que eu tenho um carinho tá lá no Rio de Janeiro tô morrendo de saudade dela aqui agora o Márcio e o Márcio financeiro entre aspas o Márcio dentro desse contexto fora de casa virtualmente aí dirigindo o banco aí o que que é hoje um banqueiro à frente desse momento o Paulo é um momento que obviamente não é um momento fácil é um momento difícil né mas que tem muita oportunidade né e é o que a gente está buscando quer dizer a gente está buscando oportunidade as coisas estão acontecendo o banco se preparou muito rapidamente nessa questão de ferramentas online para se fazer negócio nós criamos várias alternativas para se trabalhar mesmo estando abertas nossas lojas loja help lojas do banco a própria agência do banco nós nos preparamos e o banco de uma forma muito ágil muito rápida ele conseguiu adaptar então a gente está falando diariamente com nossos clientes com a nossa rede nós somos um banco que tem 4 milhões e meio de clientes ativos então é muito cliente a gente está continua operando normalmente porque é um momento que o cliente Paulo principalmente o nosso público aposentado servidor público ele está ele está precisando de recursos é o consignado é o consignado o impresso consignado e o cartão consignado então ele está precisando de recursos então é a hora que a gente tem dar a mão através de uma linha de crédito a mais barata do Brasil você não tem linha mais barata do que a de consignado então o movimento nosso em termos de empréstimo ele continua sendo muito grande porque a gente nesse momento aumenta ou diminui diminui um pouquinho mas nós já estamos equilibrando ali já está equilibrando eu acho que em breve a gente já vai estar com o movimento normal estabilizado mas não é só isso o povo está totalmente digitalizado hoje totalmente pensando que o público o alvo dele seria a segunda idade e meia segunda idade e meia a minha 64 anos mas são pessoas que às vezes não lidam pode ser impressão minha não lidam muito bem com o digital de maneira em geral como é que supera isso aí Paulo interessante essa pergunta super é o seguinte o nosso público 4 milhões e meio de clientes a maioria vou falar que 95% ele está a idade média dele é 65 anos idade média desse nosso público então são aposentados realmente pessoas são aposentados e ainda tem um pouco de dificuldade para esse mundo digital mas o que nós estamos fazendo nós estamos fazendo exatamente o que a gente fala de fisgital que é o físico que é o que a gente tem hoje que o nosso correspondente o nosso parceiro traz mais o digital então nós estamos fazendo com que esse cara entre nesse mundo nós estamos preparando ele para entrar na era digital e valorizando esse parceiro do banco que trouxe o negócio para a gente então a gente está montando um trabalho bem bacana de trazer esse público para esse mundo você vê hoje o seguinte a minha mãe tem 90 anos a minha mãe opera o whatsapp talvez melhor do que eu é impressionante como é que ela chama adoradíssimo um beijo para minha mãe será que ela está sintonizada eu acho que está eu mandei para ela como ela liga sempre ela deve ter entrado sim mas você vê ela opera o whatsapp e o whatsapp hoje é uma ferramenta que você consegue fazer operações você consegue sacar você consegue emprestar você consegue fazer tudo então assim nós estamos num momento legal que a gente está desenvolvendo o nosso cliente para essa era digital esse é o nosso desafio e é isso que a gente está trabalhando eu estava com uma colinha aqui o Mário pegou aqui para mim que exatamente te dou aqui o Banco BMG acionistas dou 3 milhões e mês para ajudar no combate ao coronavírus queria que você falasse um pouquinho dessa ação bacana a gente não pode ficar fora disso a gente está vendo muita gente sofrer muita gente morrendo num momento difícil então é hora que o Banco tem que dar a mão realmente para isso então nós fizemos uma doação grande aqui em Minas fizemos uma doação também em São Paulo por uma causa justa que a gente fez questão de ajudar dentro do nosso tamanho a nossa participação foi muito importante então é hora de ajudar Paulo é hora de dar as mãos é hora de respeitar as pessoas que estão com dificuldades e nunca esquecer dessas pessoas porque é um momento realmente que as pessoas estão carentes as pessoas que estão em casa estão carentes então é um momento é uma palavra que você dá é uma cesta básica que você dá é um carinho é um mimo que você faz tudo isso é importante e nós buscamos não fizemos uma situação para os funcionários de vocês também os nossos funcionários eu fico até emocionado de falar dos funcionários do banco porque você tem ideia tem 96% dos funcionários do banco hoje em home office 96% o trabalho desse pessoal é uma coisa admirável por isso as coisas não estão caindo a produção está crescendo eles estão realmente fazendo de tudo para não deixar piorar nós não demitimos nenhum funcionário o banco não demitiu nenhum funcionário e você vê a vontade de fazer acontecer dos nossos funcionários a coisa assim de admirar e eu tenho muito respeito por isso porque eles estão muito engajados nesse projeto do banco e estão muito conosco a gente pode contar muito com o funcionário do banco o banco é um pouco diferente sabe Paulo eu sempre falei isso aí o BMG é um banco que as pessoas trabalham no banco não sou eu que tenho 43 anos não tem gente que está aqui há dois meses três meses e pega um amor porque é a cultura que tem o banco é a cultura que veio do Doutor Flávio que veio da família Guimarães ou seja é uma cultura de gente simples que quer o simples quer ajudar as pessoas e procura fazer o bem então assim quem trabalha no banco tem muita gratidão pelo banco tem muito amor pelo banco é um pouco diferente o BMG viu agora dentro desse contexto digital você diria que o mundo obviamente não vai ser o mesmo nós estamos de cabeça das pernas viradas para a cabeça mas no quesito digitalização isso aí você acha que será uma nova página para inclusive o seu cliente preferencial o seu foco que são os mais idosos mas não só o BMG mas o mundo será mais digitalizado o que será esse mundo pós o coronavírus né passando passando pela sua área que é a área bancária Paulo tudo vai mudar né e a gente está testando isso agora nesse período de turbulência então é uma ótima experiência é uma ótima experiência para você ter ideia até pouco tempo até 40 dias atrás eu fazia os contratos todos físicos o cliente tem que ir lá na loja tem que assinar tem que dar documento tem que dizer não hoje não eu faço tudo online eu tenho hoje condição de fazer tudo online e a gente vem preparando o cliente para isso e ele aprende rápido também viu Paulo o mais legal é que as pessoas eles aprendem muito rápido você tendo paciência de ensinar ele aprende e ele depois também não quer mudar não você estava falando de os hábitos vão mudar essa questão nós estamos com 96% do funcionário em home office Paulo não adianta ninguém vai trabalhar um volume pequeno de funcionários vai ter que ficar no banco esse dia eu estive com um banqueiro ele estava me contando ele falou Março eu tenho dois andares alugados lá na Paulista pago X milhões por 6 mil metros quadrados e estava buscando mais um andar de 2 mil metros 3 mil metros sei lá mais um andar para crescer ele falou assim sabe o que aconteceu com isso que está acontecendo agora não só não aluguei como devolvi um outro andar estou ficando com um e eu estou operando normal por que eu estou fazendo tudo de casa meus funcionários estão em casa e é isso é uma realidade não vai ter essa negócio de busca de andares mais isso aí vai passar vai acabar as pessoas estão muito felizes de trabalhar em casa de ficar com a família de tomar café da manhã de almoçar de jantar de estar com a família você vê eu vejo o meu exemplo eu estou acostumado há 30 anos a trabalhar em São Paulo de segunda a sexta rodar o Brasil todo e vir para casa de ser sábado e domingo eu nunca tinha almoçado na minha casa eu nunca tinha jantado na minha casa olha que coisa boa eu tenho prazer de tomar café na minha casa de malhar aqui na minha casa de alimentar aqui e trabalhar muito que é o mais legal e render muito então não tenho dúvida que vai mudar demais para melhor eu endosso esse seu testemunho porque eu também vivo aqui aqui dentro da minha modéstia aqui mas é muito bacana é uma coisa que que a gente imaginava que é impossível de repente é uma quebra de paradigma fantástico dentro disso tudo é possível e tudo na vida de alguma forma não sei se você concorda comigo mesmo o capeta entre aspas aí veio exatamente para te tentar e para você crescer desenvolver são oportunidades de crescimento eu acho que o seu norte é por aí a sua visão espiritualista passa por aí eu acho que é bacana testemunhar isso não só no seu setor mas pelos seus pares você é muito bem relacionado você vê isso também em outros setores nós estamos chegando ao fim da nossa a nossa live mas é por aí com certeza a minha mulher tem uma farmácia a Turiderm tem uma farmácia de manipulação e é isso o cliente não está indo na loja então é o negócio da música todo artista tem que estar onde o povo está então é buscando o cliente de forma online é buscando o cliente pelo whatsapp é buscando o cliente por ferramentas que proporcionem você vender o seu produto e o mundo todo está todo mundo mudando os hábitos que é o mais interessante e mudando de uma forma muito rápida o que veio realmente eu já passei por crise eu já passei desde 98 eu já passei por várias crises no Brasil eu nunca vi uma crise como esta essa crise é uma crise mundial e que pegou todo mundo de surpresa mas as pessoas estão se adaptando as pessoas estão conseguindo se mexer a história do Dr. Flávio não pode parar tem que mexer tem que mexer estão mexendo e vêm resultado me corri se eu estou errado eu sofri de político política tem muita honra João Navarro 28 anos deputado e tudo um outro tempo um bom tempo por sinal aprendi muito dentro disso agora você e as pessoas aprendiam porque os deputados naquela época saíam do interior como você tinha sua base meu pai do Barbacena passando pelo Rio lá pelo antigo Catete que trabalhava com o Juscelino foi o promotor da República me diga o seguinte você acha que os políticos atuais tem jeito ou seja dentro desse contexto todinho essa parafernália que está acontecendo dentro da política qual é a sua visão desse contexto será que tem jeito tem com certo os nossos políticos tem com certo nesse momento essa briga essa loucura que está acontecendo o que você diria desse momento político do Brasil Paulo é um momento difícil até porque tem essa questão política do presidente com o congresso e é uma coisa bem difícil mas eu tenho que acreditar eu sou brasileiro eu tenho que acreditar que isso a hora vai dar certo eu acho que o Brasil já mudou muito desde esse último governo vem mudando tem 18 meses que a gente não ouve falar em corrupção só aí já alguma coisa está mudando alguma coisa já é um sinal positivo e os próprios políticos estão mudando tem gente séria na política viu Paulo eu conheço alguns políticos pessoas sérias e que a gente sabe do interesse dele de ter o melhor para o Brasil e não tem como não caminhar com isso o povo brasileiro mudou a cabeça o povo brasileiro hoje ele está na rua cobrando ele está em cima do político ele está em cima de todo mundo ele tomou coragem o brasileiro sempre foi muito pacato muito na dele hoje não ele está botando tudo para fora está falando está cobrando está querendo saber o que as pessoas estão fazendo então não tem mais aquela política aquela velha política de ficar de todo mundo aceitar tudo não não aceita o povo hoje está esperto tá e isso se deve muito também às redes sociais passa por isso essa mudança porque ninguém engana é muito rápido a velocidade da comunicação ela vai com todas as fakes que existem que a gente tem que ficar atento mas faz parte também não só dos negócios mas da economia e para fechar aqui a economia do Brasil você acha que também está no bom rumo Paulo a economia vinha muito bem antes da crise vinha super bem já mostrando uma reação começando a melhorar você não melhora um país que tem um passado ruim da noite para o dia mas a partir do momento que você põe pessoas corretas sérias para trabalhar em prol do país que é o caso nós temos hoje um ministério de pessoas sérias competentes que estão buscando o melhor para o país então aos poucos vai voltar agora tem que passar essa crise realmente é uma crise muito pesada que deve demorar mais um tempo não é a curto prazo a gente está vendo todo dia o volume de mortes mas eu acredito muito que o país volte acho que esse ano não muito o PIB deve ficar baixo mas o ano que vem já começa a acreditar que a gente vai ter já começa a ter uma melhora na economia o Brasil tem tudo para dar certo Paulo tudo para dar certo é só ter gente séria e a gente tem gente séria agora trabalhando em prol do Brasil então eu tenho muita confiança que sim muita confiança ok eu queria que você deixasse uma mensagem final eu estou vendo que você tem muito seguidor eu nunca vi tanta gente mandando mensagem para você não dá para ler tudo não precisa o nosso olhar a gente vai ficar mareado aqui de tanto coraçãozinho mas uma palavra final desse nosso papo aqui depois ele vai para o GTV não é isso o que mais vão no Instagram compartilhar no stories depois do GTV quem não viu aqui verá depois e a sua mensagem final para os amigos aqui são muitos aqui na minha rede aqui e eu te agradeço depois também quero uma entrevistinha que nós vamos fazer para o nosso jornal o tempo é sempre bons conselhos um bom norte e sobretudo gente com fé que acredita eu tenho um lado meio zen zen budista zen humorista não sei e quando eu li o Bagada o Baguita eu lembro da flor de lóx que emerge exatamente da escuridão e daquela flor bonita como também a divina comédia a gente vê que tem que levar a luz nos nossos interiores e aí do planeta e tudo então eu queria fazer esse brinde final vamos dar mais um valeu a gente vai dar mais um só a sua mensagem final Paulo queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui falando não é usual eu estar falando em lugar nenhum praticamente eu fico na minha centro da minha então é importante porque o que eu estou aqui o meu objetivo aqui é passar para as pessoas que estão começando agora eu procuro fazer muito isso sabe de ensinar para as pessoas que estão começando agora que muitas vezes começam desanimados achando que não vai dar que não vai chegar a nada não dá sim tenha fé tenha força trabalha eu acredito muito no trabalho a gente tem que trabalhar tem que trabalhar trabalhar com dedicação com amor então eu sempre transformei o meu trabalho em uma coisa prazerosa eu tenho prazer de trabalhar prazer e alegria de trabalhar e dei sorte de trabalhar numa casa que me acolheu super bem então eu quero agradecer a você agradecer a todos meus amigos que estão aqui mandando mensagens lindas alguma coisa que eu estou vendo aqui de apoio acho que isso é muito bom mas é isso eu te agradeço demais porque eu realmente eu quero eu não quero nada eu quero só ajudar as pessoas eu sempre procuro falar o seguinte eu sou um cara que veio de uma origem simples continuo sendo simples e procuro ajudar as pessoas eu quero fazer o bem a única coisa que eu quero na minha vida é fazer o bem sempre então obrigado pela oportunidade gentileza gera gentileza e parabéns você é um grande operador de almas também amanhã temos um operador também não só da saúde de maneira geral mas o nosso convidado do doutor Henrique Salvador que é um operador também de almas que também tem um norte tem um pai tem uma origem que também dá muito orgulho não só à família mas a todos nós como você também um grande exemplo que a gente pega dentro disso eu acho que acredito nesse momento final que a vida é um laboratório é um crescimento a família perto da gente é uma oportunidade também da gente crescer desenvolver como também os locaustos as loucuras todas que acontecem nada é à toa eu dentro da minha visão espírita hoje nada vem por acaso tudo vem como um sentido de purificar e da gente crescer eu acho que é isso que vale na vida é isso que a gente vai levar é isso que eu vou deixar eu tenho um filho de nove anos aqui dentro e agradecido a Deus também pela oportunidade de relacionar a gente com gente como você como meu filho que veio mas tudo dentro desse laboratório da vida obrigado fica com Deus daqui a pouco eu te ligo aí para saber se eu estava bonita que eu fiz mais trevas nunca amanhã eu não vou perder sua live amanhã eu não vou perder amanhã eu não tenho sua live fiquei bem aqui vai dar mais escuridinho está cabeludo está cabeludo está bem saúde para a família tudo de bom obrigado amigo todos vocês que nos seguem amanhã tem mais e estamos aí estamos juntos saúde para todo mundo saúde 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 Dr. Flávio mais um ano de vida nos traz muita alegria de estar comemorando com o senhor os 92 anos 92 anos bem vividos 92 anos de muito ensinamento principalmente para mim que eu tenho como meu ídolo a pessoa que foi o meu mentor a pessoa que me encorajou a pessoa que me ensinou a ser banqueiro e me ensinou a não ter medo o senhor sempre falou que banqueiro não pode ter medo e eu acreditei nisso e desta forma eu vim trabalhando no banco ao longo de 43 anos graças a Deus o que eu tenho que dizer para o senhor pedir a Deus apenas que te dê mais saúde mais saúde mais saúde muitas bênçãos que Deus o proteja sempre pois o senhor é uma pessoa muito boa uma pessoa que eu tenho um carinho um respeito enorme e como eu já disse de gratidão eu nunca posso esquecer de onde eu vim e onde eu estou isso tudo eu devo ao senhor e devo ao Banco BMG então deixo aqui o meu abraço com muita alegria muito amor que eu tenho pelo senhor afinal de contas eu estou eu morei no interior com meus pais até 16 anos e de 16 anos até 59 anos que é hoje eu estou aí com o senhor aprendendo bastante do senhor da família Guimarães e isso me dá muito orgulho que eu tenho